Quando a noite vai chegando na cidade No meu peito se aconchega uma saudade Quem machucando faz lembrar-me de onde vim Feito um filme na memória, algo assim Fico assistindo o que está longe de mim Minha terra me guardava num abraço Sol a sol pelo sertão sem ter cansaço E a noitinha comida quente na mesa Fala pessoal que segue o canal aí Binho Belmiro Estamos aí hoje para mais um vídeo E dessa vez pessoal um vídeo aqui Na Vila Aconchego Azul É aqui no Espírito Santo Esse local maravilhoso aqui É um local muito bom Vocês vão poder conferir aí Não vai ser só pelas minhas palavras Mas vocês vão ver aí E se você gostar do vídeo Curte, comenta, compartilha Deixa o like aí Deixa seu comentário e sua inscrição no nosso canal aí E ó, gostou desse local? Aqui é um local de casa de temporada Se você quiser vir, vem com família, com amiga, com namorada Com quem quiser O link do pessoal está aqui na descrição Vamos começar a mostrar agora para vocês Esse lugar maravilhoso Fica até o final que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos começar a mostrar aqui Bom pessoal, aqui é a BR O Vila Aconchego Azul Fica aqui próximo à BR Uma BR muito tranquila Pouco movimento Realmente demora em passar um carro E olha que maravilha de lugar Vila Aconchego Azul Casas de aluguel Aqui tem um contato deles Para quem já quiser anotar aí A gente vai estar o link na descrição também E aqui é a entrada aqui Vila Aconchego Azul Casas de aluguel Aqui tem três casas Onde a pessoa aluga aí Você aluga aí por temporada Como você preferir Passa um dia, passa dois Isso aqui não é uma pousada É uma casa de aluguel mesmo Com todas as comodidades aí de uma casa E vocês vão ver pessoal Fica até o final do vídeo E vocês vão ver como essas casas por dentro Que maravilha de lugar Um lugar abençoado E muito, muito, muito bonito Então aqui a gente começa aqui Na entrada a gente já começa a ver Os quadros aqui Decoração Aqui a Vila Aconchego Azul Então tem uma pegada bem azul Como vocês podem ver Ali é a casa 1 A casa 1 é aqui E um pessoal lá do Rio de Janeiro Já alugou essa casa aí Por um ano inteiro Para vocês ver como é bom alugar aqui Então aqui Eles alugaram pelo ano inteiro Mas tem as outras duas casas Que fica à disposição aí A gente vai estar mostrando elas para vocês E aqui É como eu falei aqui Esses quadros aqui bem bonitos Pintura, estilo se fosse uma janela Azul, rosa e azul também Por baixo aqui tem umas flores Que deixa tudo aí muito bonito Flores aqui nesse tronco de madeira Olha só os detalhes Dessa pintura aqui Dessa tela de pintura Muito bonito Hanna, agosto de 2022 Tati, está escrito aí Ana Lúcia Fontes Andréia Olha que maravilha Os quadros aqui E essa aqui é a frente pessoal Tem muita coisa boa aqui Essa aqui é a frente Família, sonho, gratidão Uma casa Isso aqui pessoal Isso aqui é uma fazenda antiga Muito antiga E elas vieram aqui Isso aqui tinha uma casa velha E elas falaram assim Ana Lúcia A cunhada dela Que está nos recebendo aqui hoje Falaram assim O que a gente vai fazer Ou a casa vai para o chão Que estava muito feio Ou vai virar Ou a gente vai reformar E vai fazer disso Um lugar especial Um lugar rústico Um lugar maravilhoso E foi a segunda opção Que elas escolheram E hoje Hoje virou Essa maravilha Que a gente vai A gente vai estar mostrando Por dentro também Vai estar mostrando Como que é aqui Olha que maravilha Aqui tem as flores Lá pessoal Tem um lugar rústico ali Que daqui a pouco A gente chega ali E vamos mostrar para vocês Mas aqui tem as flores Decoração Bicicletinha aí Que lindo Olha que coisa maravilhosa Muito lindo Então aqui tem Muita decoração antiga Mas muita decoração também Flores né Suculenta Olha que lugar bonito Muito A gente já chega lá É um lugar rústico Aqui tem bastante flores Alguns modelos De suculenta Outras coisas aí Plaquinhas né Que deixam tudo Muito bonito também Alegria Inspire Vida Olha que legal Muita plaquinha bacana Aqui Olha que benção Pessoal Bem bacana Maravilha Olha Então Isso aqui Fica aqui na Vila Aconchego Azul Tudo muito bem decorado Muito bonito né Ali a casa ali Agora a gente vai lá Pessoal É A gente vai lá Mostrar aquela parte Para vocês Que vocês vão ver Que lugar maravilhoso Bom pessoal E a gente chegando aqui Nessa outra área né A gente tem um lugar Muito especial Para ali a gente Tem uns balanços né Tem algumas outras coisinhas A floresta aqui É muito grande A área da fazenda aqui É muito grande Nesse local Mas aqui a gente tem Olha só pessoal Tudo é muito bem pensado É uma coisa aí É uma mistura de rusco Com conforto né Com conforto Tudo ali As camas são tudo Confortáveis Padrão né Mas É uma pegada aí Bem rusca Olha aí Isso aí foi feito Coração aí No dia dos namorados Né Foi feito Vila Aconchego Azul Para poder tirar uma foto E aqui tem um Aqui tem uma Aqui tem uma área Toda É Rústica né Vocês podem ver Até o Até o teto aqui É de esteira Né Olha que legal pessoal As cadeiras aqui né Tudo muito rusco Olha que bacana Cadeira que rusco A mesinha ali Bem bacana também Né É uma É uma carroça de boi Aqueles carros de boi antigos Aí tirou uma roda Acho que perdeu uma roda Né Tava velha E virou uma mesa Olha que legal Olha que coisa linda Né Ali tem as casinhas A gente já chega ali Mas aqui ó A zâmpada Amarelinha A zâmpada bem bonita Né E aqui ó Tem uma churrasqueirazinha O pessoal fazer um churrasco aí Ó Uma mesa Né Uma mesa aqui É de madeira Né O que deixa aí Bem bacana também E ó Um lugar aqui Todo rusco Pessoal Né Pra quem gosta aí Né Quem gosta de Reviver momentos Né Quem gosta dessa 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 pegada mais rusca Mesmo aqui É um excelente lugar Né Aqui em Aracê Né Aqui em Pedra Azul Né No Espírito Santo As cadeiras aqui ó Um lugar realmente excelente Misturando aí Conforto com Com a vida antiga Né Uma coisa muito bonita Olha só que Que mesa linda ó Aquelas carroças de boi antiga Que foi muito usada Uma carroça aqui da fazenda mesmo Né De muitos anos atrás E E que virou aí ó Hoje uma mesa né Que a gente pode ter a oportunidade aí De poder Fazer um almoço De poder fazer uma coisa aí Nessa mesa aí Bonita aqui né Agora a gente vai mostrar ó Olha só pra vocês ver As cadeiras Tudo muito Tudo muito bem decorado Tudo bem rústico Vou mostrar agora Ali os As casinhas ali agora né Vamos lá agora Vou mostrar pra vocês Bom pessoal E depois dessa área rústica Aqui como vocês viram né É um lugar maravilhoso aí Essa carroça de boi antiga né Que virou aí Uma mesa né Realmente uma experiência Muito boa Depois disso aqui A gente tem aqui ó A entrada Das casinhas aqui ó A gente tem duas aqui né Uma lá e a outra cá E cada uma com modelo Diferente da outra Vou mostrar pra vocês agora ó Olha só E tudo com decoração rústica ó Olha que lindo pessoal ó Olha que experiência né Realmente O pessoal que É É Se preocupa muito com a experiência ó Né Do Vila Aconchego Azul Olha que legal ó Aqui ó Olha esse criado aqui Que Que tem aqui ó Coisa Bem antiga assim Não é aquela coisa Ah velho Não é É uma pegada antiga né Uma pegada Que ficou muito bonita Ó o quarto ó Hum Tão vendo ó A porta aqui ó Deitada azul E olha E é um Um lugar excelente pessoal Não Tem um Tem uma outra cama aqui ó Hum Olha só que legal ó Tudo rústico ó Um lugar excelente né Ó a gente ali no espelho É um banheiro aqui ó E ó O teto também ó Todo madeirado Né É Até os azulejos assim De uma cor mais madeirada ó E olha que legal A casinha número um aqui E pessoal Eles estão aí É no Arribim Né Estão aí no Booking Estão em Vários Formas aí A gente vai estar deixando O link na descrição Pessoal aqui ó Se você quiser Viver essa experiência aqui ó Né Trazer a família aí Um aluguel por temporada Viver essa experiência ó Você pode entrar em contato Com eles aí ó E E olha que legal Mesinha né Um lugar bem bacana ó Muito realmente ó Muito bonito ó Aqui as janelinhas A janelinha É de vista pro quarto Ó Olha que legal pessoal Realmente um lugar muito bom A decoração né Aí ó Coisa antiga que eu nem sei o que é Mas ó Um lugar realmente muito legal O chalé O primeiro chalé não A primeira casa né Isso aqui é uma casa Com cozinha Né Com sala aqui né Televisão Tem a televisão Uma coisa mais atual E televisão Tem geladeira Tem as comodidades Tudo Mas em uma pegada Mais rústica né Que deixa aí tudo Muito bonito Olha só o teto Até a luz aqui Não vai tá Focando muito Mais uma luz Mais uma cor mais Quente né Que deixa aí tudo Muito bonito Aqui ó A gente já Essa aqui é a visão Da saída Das casinhas ó Uma mesinha né Aqui passa BR Mas é uma BR Não é uma BR movimentada Tranquilo né Uma rodovia Muito tranquila O tempo que a gente tá aqui A gente ainda Não passou nenhum carro aqui E aqui tem as flores ó Aqui tem as outras flores A gente já 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 busca Já vai na outra casa ali Pra vocês verem Como que é ó Aqui tem as outras flores ó Olha que legal pessoal Muito bacana E aqui olhando de frente ó Né De frente das entradas Da casa aqui Ali onde a gente tava Agora a gente vai conhecer Essa segunda aqui ó Tem um local lá Como vocês viram Maravilhoso Tem aqui tudo muito Olha só Olha Espera aí que a gente Volta aqui pessoal As mulheres aí Que gostam de flor Né Vamos ver como é Que esse lugar maravilhoso Aqui ó O Palete Olha só Decoração em Palete Virou tudo Flor né Olha que bacana E essa aqui É a outra casa aqui ó É uma outra casa Que tem aqui ó Olha que legal Tem uma mesinha aqui fora É tudo 50 metros quadrados Pessoal né Tudo a mesma medida 50 metros quadrados Mas cada uma né Em um formato diferente ó Cada um em um formato diferente Que deixa melhor né Você pode ver aí As fotos através do site deles aí Através do nosso vídeo também A gente mostrando Você pode aí escolher Qual que você quer Né Então É um lugar muito Realmente muito bacana E inclusive ó O original Isso aqui né Isso aqui é da casa antiga Daquela fazenda antiga Que tinha aqui Há muitos anos atrás Né Esse aí Eles fizeram preservar O original Como vocês podem ver Cortou ali Ali pra cima Já tá Tudo novo Mas ó O original Ainda foi preservado E como vocês podem ver Essa aqui é um pouco diferente Né Tem uma mesinha Aqui fora né Aqui dentro A gente já entra Já na cozinha ó Um modelo diferente Que é aquela outra Mas vai a gosto Né Vai a gosto da pessoa É o que a pessoa achar melhor O que você achar melhor Você tem aqui É Uma diversidade Ó Tudo bem roxo Com a mesa posta Bem bonita Olha que legal Pessoal Aqui tem uma salinha Olha que sala bonita Olha que coisinha linda Pessoal Muito Realmente Muito bonita Muito legal Um quadro aqui ó A luz aqui Uma iluminação Olha eu aqui ó Gravando pra vocês aqui Uma iluminação É mais quente né O que deixa aí Mais rústico também Acaba deixando mais rústico Então Muito legal A salinha aqui E essa aqui pessoal Essa segunda casinha Ela tem dois quartos Como vocês viram A outra tem um quarto Um quarto grande né Com cama de casal Cama de solteiro Essa tem dois quartos Olha que legal Aqui é uma cama de casal Vamos ver a janelinha aqui Desse quarto Como que é aqui Olha que bacana Um lugar muito bonito Um lugar realmente tranquilo Com flor na janela Olha que lindo E aqui ó Como eu falei Um BR tranquilo Desde que a gente está aqui É Ainda não passou um carro Dentro de uns 30 minutos Aí E ó Essa aqui É a segunda casinha Aqui ó Uma cozinha aí Bem bonitinha Olha que legal Muito legal Pessoal Ó A gente está aqui agora No segundo quarto Aqui ó Olha que bacana Uma porta Como cabeceira da cama Um quadro E aqui ó Como eu falei O teto todo rústico Agora passou um carro É A parede aqui ó É A parede é original Olha só que legal Olha só que legal pessoal Parede original Da fazenda De muitos anos atrás E você vai ter esse aí O conforto Misturado com Com as coisas antigas Coisas rústicas Que deixa tudo muito Muito bom Olha só Olha que legal aqui ó Muito bom aqui pessoal Ó Olha que legal A vista da janela aqui ó Com flores Se acordar Você está aqui Você acorda Você tem essa vista Realmente um lugar excelente Muito bom Vocês viram lá A área externa Ali como que é E essa aqui A área interna Você vindo aqui Você vai poder ter A oportunidade De trazer sua esposa Sua namorada Sua família Tem aí Fogão Todo tipo de Panela Que você vai precisar Prato Tudo Microondas Mistelha Geladeira O que não vai ter aí É realmente É um café da manhã Mas aqui tem muito pessoal A redondeza Aqui nós estamos Cinco quilômetros Da Pedra Azul Tem muito lugar Muito local Muito local Restaurante Cafeteria Aqui é um lugar realmente Muito turístico Do Espírito Santo Tem tudo isso aí E aqui agora A gente vai sair Vamos mostrar para vocês Essa outra parte Aqui Do lado aqui A gente saindo da casa Seja bem-vindo Essa é a casa 3 A gente está passando aqui E aqui vamos passando Do lado Olha que imagem bonita A gente estava aí Na janela dos quartos Aqui Olha que legal Os vasos Com flores Aqui Tudo Bem decorado Olha que legal Muito legal Na janela Que a gente estava aqui E aqui Uma graminha Bem cortadinha Pessoal O que deixa tudo aí Muito bonito E aqui a gente Estão mostrando para vocês Muito lindo Realmente É azul Vila conchego azul Então tem uma pegada Mais azul E uma pegada Muito rústica Também Aqui é onde a gente Começou o nosso vídeo Um lugar Realmente Muito bacana A frente aqui Que a gente já mostrou Para vocês Esses quadros Lindos aqui Olha que legal Decoraçãozinha Muito 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 legal Olha de lado Aqui para vocês Verem Olha que coisa linda Vê se não é um lugar Para passar Passar um final de semana Passar uma semana Uma semana Uma temporada Com sua família Com seus amigos Que seja Um lugar tranquilo Se você quiser uma balada For para uma pessoa Mais agitada Tem Mas Não aqui Aqui Você vai para a Pedra Azul Para a cidade próxima Você consegue Mas aqui É um lugar bem tranquilo Realmente Tranquilidade Respirar um ar puro Tem uma fogueira De chão ali Tem um lugar Vamos olhar para o lado De lá agora Porque a gente vai mostrar Agora a outra parte Ali para vocês Aí pessoal Seguindo aqui Também tem muita coisa Tem um pomar ali Tem um balanço Lá em flores Olha que coisa linda Tem um pomar A fazenda aqui É muito grande A área aqui É bem grande Lá atrás Foi construído Um condomínio Mas vocês podem ver Aqui Tem um pomar Você pode colher Uma laranja Um limão Fazer um suco Bacana Chega a perder No chão ali Cheio E aqui tem Essa outra área Com muita É flor também Com muita É decoração E olha que coisa linda Chegando aqui perto Para vocês verem Na vila Aconchega azul Olha que coisa linda Bem florido Olha que lindo Rosa Muita rosa Aqui Muita flor rosa Olha que maravilha Pessoal As mulheres Homem também gosta Mas mulheres Gostam mais Das flores E olha que coisa linda Que ficou Essas flores Muito lindo Como eu falei O pomar Cheio Você fica ali Uma temporada Na casa Você pega Já faz um suco Direto da fonte Olha que maravilha E aqui tem um outro local Tem um lugar Local comum Alguns puff E aqui tem um outro Local comum Também Que é Uma fogueira de chão Lareira de chão Que o pessoal chama Aqui faz bastante frio Beira de mato Você pode ter certeza Que faz bastante frio Aí aqui Coloca acender Vai acendo Um marshmallow Vai conversando Tocando um violão Em volta Em volta da fogueira Os banquinhos aqui Tem todos os banquinhos aqui Para poder Acomodar O pessoal Que vem aqui E aqui realmente Um lugar muito bacana Olha que legal As mesinhas aqui Muito Muito lindo Lá onde fica As casinhas São três Como eu falei Uma está alugada Pelo pessoal Lá do Rio de Janeiro Vocês podem ver Gostaram bastante Que alugaram a casa Para um ano E olha que bacana Aqui Um lugar realmente Excelente 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 mesmo Você pode ter oportunidade Passando por aqui Entre em contato com eles Ali tem uma lagoa Vocês viram como as casas lá São bem rústicas Bem legal Olha que maravilha Muito bonito aqui Muito bonito Um pé Parece pé de goiaba Está novinho ainda Mas olha só que beleza Olha só que natureza Que tom de cor Entonação de cores Um lugar realmente Muito bom Tem um pomar ali Uma graminha Como a gente já mostrou Para lá Na casa Para vocês As casinhas lá Realmente um lugar Excelente Aí a fruta Onde eu falei Aqui está perdendo No pé Muita fartura Graças a Deus Um lugar Muito bom Ali as casinhas E aqui a Vila Aconchega Azul Aqui em Domingos Martins Aracê Pedra Azul No Espírito Santo Bom pessoal E é daqui Que a gente faz A finalização De mais esse vídeo Somente agradecer A cada um Que ficou até aqui A Ana Lúcia Que recebeu a gente aqui Tem um vídeo Lá no canal Do Mineiro Capixaba Que é meu pai Aqui né Então pessoal Muito obrigado A cada um de vocês Viu Deixa o seu like Deixa o seu curtido Deixa o seu comentário E se inscreve No nosso canal Para ajudar a gente Cada vez mais E ó Muito obrigado E você gostou daqui Essa região aqui De Domingos Martins De Venda Nova Do Imigrante Aracê Aqui fica 5 quilômetros De Pedra Azul Pertinho Muito restaurante Muito café Muita coisa boa Muita coisa bonita O link do pessoal Está aí na descrição Tá Contatos para eles aí Lugar aqui Passa uma temporada Aqui que você vai gostar Demais Como vocês viram Comodidade Muito boa Então Muito obrigado A cada um Que ficou até aqui Um abraço E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Obrigado.